Fala galera, essa aqui é uma Palmetto State Harmony Dagger, tá? Essa aqui eu mudei o gatilho, então não dá pra falar, mas ela é uma cópia da G19, basicamente por 300 dólares a menos, e elas funcionam direitinho, cara. Eu já fiz, acho que eu já coloquei a que tem Red Dot, comprei duas, acho que eu já fiz o review dessa arma aqui, é um valor muito bom pelo que ela oferece. Geração 3 da Glock, todas as peças compatíveis, então só por causa disso já vai. De novo, eu, se eu fosse comprar uma arma de defesa e eu tivesse dinheiro, eu compraria uma Glock, mas não tem nada de errado com essa arma aqui, tá? Só compraria a Glock porque é Glock, é Glock e vai ter o valor de mercado depois melhor e tudo mais. Estou nos Estados Unidos, então dou a minha opinião, é baseada na minha realidade, tá? Mas eu gostei, tá? Eu gostei da PSA Dagger.